E agora, finalmente, indo para os finalmentes, vamos para o momento. Essa aqui tem que ser a melhor de todas, hein, rapaziada? Porque o cara... Eu não queria botar expectativa. Você tá ligado? Eu não queria botar expectativa. Mas essa aqui... Eu vou analisar a qualidade de jogabilidade da carta. Vamos jogar joga-lo. Ah... Tem um dog. É o dono do meu canal. É. Pera aí. Mago Caster. Plano e na alta. Aí, ó. Carta na mesa ao entrar. Yoda ativado. Seu rastreio é o poder de procura de uma carta especial de time. Au au. Yoda diário. Plano e na alta. Colocaram ali esportes, combo e o Riotzinho ali. Bonito, bonito. Tô sentindo que essa é uma carta especial aí do Baralho. Ela é roxa. Roxa é um bom corpo. É, senti que é tipo uma mítica, não é estraga-booster. Au au. Au au. Botaram o Yodinho. Yodinho aqui é tipo, ele é o meu mascote, né? O meu cachorrinho. E aí, vira e mexe, ele aparece fazendo umas peripécias na live, né? Da hora. Ficou louco essa carta, hein? Gostei, gostei. Essa ficou bonitinha. Tiveram um empenho. Fizeram uma carta bonita. Fundo bonitinho. Que isso. Você de gravatinha borboleta. É, vira e mexe. É, vira e eu... E aí, vira e viam. Que isso. E é, vira e viam. É, vira e viam.